Música Damos início a conversa com a sociedade sobre a temática da violência de gênero. Um diálogo sobre a violência contra a mulher, aberto para toda a comunidade. Esse evento visa promover a segurança através da informação. Nessa tarde serão tratados assuntos pertinentes à pauta da segurança feminina em todos os segmentos da sociedade. Convidamos as autoridades a seguir para compor a mesa de trabalho. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo, Fernando Rigon. A chefe de polícia do estado do Rio Grande do Sul, delegada Nadine Anflor. Da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Passo Fundo, delegada Rafaela Bier. A presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Passo Fundo, advogada Maiaja Freitas. Convidamos também a presidente da OAB Passo Fundo, Morgana Bordignon. Queremos registrar também a presença das seguintes autoridades. A doutora Giziane Machado, presidente da Associação Brasileira dos Criminalistas do Rio Grande do Sul. O Matheus Barato, representante do deputado Matheus Vesp. Rafaela Berton, presidente da Comissão Especial do Jovem Advogado. Danúbia Borges Samora Machado, da Casa de Acolhimento Maria da Penha. Geni Capelari, da Residência Inclusiva. Talissa Tondo, assistente social. E Glauci Cavani, psicóloga do Centro de Referência de Saúde da Mulher e LGBTI. O Wagner Pacheco, presidente do Instituto Libertarte. Adroado Schenkel, delegado regional de polícia. Diogo Ferreira, delegado da Draco. Delegada Rafaela Weyer-Bir, delegada da Delegacia da Mulher. Delegado Vinícius de Martini, delegacia da Polícia de Tapejara. Carolina Goulart, delegacia da Polícia Civil, DPPA. Gilberto Muti Dunque, delegado de polícia. Daniela de Oliveira Mineto, delegada da DHPP. Thaís Nitzel, delegada da DPPA. Adroado Schenkel, delegado regional de polícia. Mário Pesi, delegado da DPCA. Norberto Rodrigues, delegado de Marau. Tiago Albuquerque, da delegacia de Guaporé. Cláudio Bel Camino, da Delegacia de Polícia de Passo Fundo. Segunda delegacia. Então, com a palavra, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, para proceder às boas-vindas à comunidade. Boa tarde a todos. Queremos agradecer a presença da comunidade, das autoridades aqui presentes. Fizemos uma mesa aqui, feminina, para fazer a abertura. Nós, hoje, vamos assistir, vamos escutar. Queremos agradecer aqui a disponibilidade da chefe de polícia, da Nadine Anflor, que está aqui presente nesse evento. Sei que tem uma agenda cheia hoje, mas é importante. E veio culminar com a vinda da doutora Nadine o Dia Internacional da Mulher. E eu acredito, sim, que mais importante de que as homenagens, há uma necessidade muito grande da gente fazer com que a mulher seja importante. E aí a gente tem que destacar, nos últimos anos, eu tive o privilégio de trabalhar com a doutora Irani Veir Beer, foi a primeira procuradora da Procuradoria Seccional Federal de Passo Fundo, mãe aqui da doutora Rafaela. Nós tivemos uma governadora, nós tivemos a doutora Iada Cruz, nós tivemos a presidente da Assembleia, a doutora Silvana Kovati. Nós temos hoje, na nossa região, aqui, mais na região Três Passos, nós temos uma deputada federal com 78 anos, correu o Estado inteiro fazendo campanha, se reelegeu. Nós temos, pela primeira vez, uma reitora na Universidade Federal de Passo Fundo, uma mulher. Então, nós temos vários exemplos de que nós temos que sair do texto e da prática. A Câmara de Vereadores tem 50% dos servidores efetivos são mulheres. Tive o privilégio de convidar, para nos ajudar, na mesa diretora, a procuradora, a doutora Renata Pedro, aqui presente. Convidei também, para fazer parte, administrar a casa, a doutora Cilei Mendonça, também, mulher. Então, assim, são práticas que nós temos que fazer. Não adianta nós virmos aqui no discurso, entregar flores, e nós, no dia a dia, não colocarmos em prática esses atos. Então, é importante, queremos já aproveitar esse tempo e agradecer a presença de todos. E queremos já dar início, passando a palavra, a doutora Nadine Amplo, para que nos dê a visão dela sobre esse desafio em relação à violência da mulher. Obrigado a todos pela presença. Doutora Nadine, não sei se ela só quer falar lá, ou quer falar aqui, sentado também, está à vontade. Pode. Deve. Bem, boa tarde a todos e a todas. Excelentíssimo senhor presidente, nosso querido vereador, que aqui representa todos os vereadores de Porto Alegre, o nosso, de Passo Fundo, eu estou em Porto Alegre ainda, vereadora. e Passo Fundo que é a minha casa também. Quero lhe dizer que com muito orgulho eu venho até Passo Fundo porque me sinto filha dessa terra, sou formada pela UPF e revejo aqui a doutora Morgana, que é minha amiga dos tempos de faculdade, vários outros amigos e colegas de faculdade, hoje colegas policiais civis. Então, realmente, é uma honra estar em Passo Fundo, ter sido convidado pela Câmara de Vereadores para que no Dia da Mulher a Polícia Civil estivesse aqui presente com a comunidade e um local em que representa a sociedade e a comunidade de Passo Fundo. Eu quero saudar o doutor Schenck, que é o nosso delegado regional da Polícia Civil, que nos representa juntamente com cada delegado, homem e mulher, e cada agente da Polícia Civil. a todos os meus colegas e colegas de mesa, delegada Rafaela, que é quem vai fazer a palestra, porque eu venho muito mais hoje na condição de chefe da Polícia Civil fazer uma abertura deste evento na Câmara de Vereadores, participando em seguida de várias agendas com deputados estaduais da região, com os vereadores, para que, em conjunto, a Polícia Civil, ao lado do poder que representa a sociedade de Passo Fundo, que a gente possa encontrar caminhos para melhorar ainda mais a segurança pública dos passofundenses e de toda a região. É realmente um momento histórico, presidente, porque em 177 anos de história de uma instituição como a Polícia Civil, como a nossa Polícia Judiciária, nós, mulheres, conseguimos chegar ao mais alto posto de comando dentro da instituição. Eu estou chefe de polícia e eu estou chefe de polícia hoje porque muitas outras mulheres guerreiras desbravaram e trilharam essa caminhada, desafiaram o que parecia impossível. Eu disse no meu discurso de posse e continuo dizendo por onde eu vou que o maior patrimônio que a Polícia Civil tem são os homens e mulheres da instituição. Os nossos servidores, a quem aqui agradeço a cada um pelo empenho que tem feito com os recursos que nós temos que não são os ideais, não são aqueles que gostaríamos, mas se hoje a Polícia Civil dá uma resposta à comunidade de elucidações de crimes, de respostas imediatas, saibam os senhores e as senhoras que é exclusivamente pelo esforço de cada policial atrás de um balcão, atrás de um balcão de uma delegacia de polícia nos cartórios e nos setores de investigação. E as mulheres, pelo Dia da Mulher, o meu abraço e o meu carinho especial, as policiais mulheres. Hoje já somos 38% da nossa instituição mulheres. Mulheres que desbravaram, mulheres que desafiaram. As primeiras investigadoras ingressaram na nossa instituição em 1970. Em 73 e 74 ingressaram as primeiras inspetoras e escrivãs. E, pasmem, somente em 1988 nós tivemos as três primeiras mulheres delegadas de polícia. E por que que elas ingressaram na instituição? Porque havia o auge do movimento feminista, em que se exigia um trabalho especializado da polícia civil e se exigiu a criação de delegacias especializadas no atendimento à mulher. As três primeiras delegadas ingressaram para serem titulares das três primeiras delegacias especializadas no atendimento à mulher. Em Caxias do Sul, Canoas e Porto Alegre. Assim nós ingressamos na polícia. Só que hoje, presidente, nós já demonstramos que não servimos mais apenas para cuidar dos vulneráveis, das mulheres, dos idosos, das crianças. nós temos chefes de investigações, nós temos chefes de cartório, nós somos delegadas, diretoras de departamentos, inclusive operacionais. E isso foi um cuidado que tivemos por uma bela coincidência de escolhermos seis homens, delegados, diretores dos nossos departamentos e seis mulheres. A polícia é composta por doze departamentos. E hoje nós temos 50% desses departamentos ocupados e comandados por mulheres delegadas. E isso é importante. Quando uma mulher chega a um posto de comando, ela deve sim levar tantas outras junto. E isso a gente está tendo todo cuidado. não pelo fato de serem mulheres, mas pelo fato de serem competentes, de merecerem estar onde estão. Então, realmente, eu me sinto honrada, uma responsabilidade redobrada pelo apoio que eu venho recebendo de todos os meus colegas, delegados, delegadas e de todos os agentes da Polícia Civil de tentar fazer algo diferente pela sociedade. tentar dar um olhar, sim, da Polícia Civil, um olhar ainda mais humanizado, um atendimento ao público ainda mais qualificado, uma resposta mais imediata. E é isso que a gente tem buscado ao longo desses primeiros 60 dias como chefe de polícia. Então, aqui, agradeço mais uma vez a todos os colegas da Polícia Civil pelo belíssimo trabalho que tem feito, especialmente na região de Passo Fundo e todas as cidades que compõem a regional de Passo Fundo, porque eu tenho absoluta certeza que estamos muito bem representados pelos homens e pelas mulheres que aqui trabalham pela Polícia Civil. O meu muito obrigado, um feliz Dia da Mulher para todas nós, e que a gente busque, sim, cada vez mais a tão sonhada igualdade. Ninguém quer ser mais nem menos. Nós queremos apenas direitos iguais. Muito obrigada. nós agradecemos a presença da delegada Nadine em Flor, sabemos também que tem outras agendas previamente feitas e montadas, então, a delegada nos pediu licença do evento porque ela tem um outro compromisso em cinco minutos aqui do lado. Então, a gente agradece com uma salva de palmas a participação dela na nossa conversa. hoje à tarde. O presidente Rigon também vai acompanhar a delegada chefe nesse compromisso. Então, chamamos a delegada Rafaela Bier, da delegacia especializada no atendimento à mulher, para que faça uso da palavra e converse conosco essa tarde. polícia delegada Nadine. eu agradeço a presença de todos. Hoje, um dia de suma importância, então, parabenizo todas as mulheres aqui presentes, em especial as nossas mulheres policiais civis que, de forma muito competente, hoje, prestam um serviço de excelência no município de passo fundo. Então, demonstram como é possível a mulher ocupar o lugar que ela bem entender na sociedade. Parabéns a todas vocês. Eu tenho que também fazer um agradecimento especial à minha equipe, hoje, aqui presente, que presta um atendimento excepcional junto às mulheres vítimas de violência doméstica, à inspetora Maria Amélia, à escrivana Valéria, à inspetora Lúcia e à inspetora Cristiane. Parabéns pelo Dia da Mulher. Hoje, vocês nos representam. Acho que hoje, uma data que a gente comemora a luta, a resistência, o empoderamento das mulheres, mas acredito que, acima de tudo, hoje nós estamos lutando pela continuidade do empoderamento de a mulher galgar postos em suma importância na sociedade, hoje temos, por exemplo, a nossa chefia, então, é um dia de se comemorar e, sim, também, se lutar pelo fim da violência contra a mulher, violência essa que ocorre muitas vezes pelo simples fato de sua condição do gênero feminino. desde já eu agradeço as amigas e colegas de trabalho, a doutora Morgana, a doutora Mayaja, por comporem essa mesa de debates e conversas aqui na Câmara de Vereadores, agradeço também o presidente da Câmara de Vereadores, pelo convite, acredito que essa é a casa da sociedade e o ambiente mais adequado para tratarmos acerca desse tema de tanta importância. Nos dias de hoje, eu, sim, acho que a gente deve falar sobre a violência contra a mulher e pela luta contra essa violência, mas é importante eu destacar alguns números que me agradam bastante. Eu vejo um aumento crescente de procura das mulheres pela delegacia da mulher, fato que demonstra o seu empoderamento, fato que demonstra que as mulheres estão lutando contra preconceitos, contra o medo, contra a vergonha e têm, sim, procurado os seus direitos. As mulheres têm procurado as delegacias, não só a delegacia da mulher, mas também como delegacia de pronto-atendimento, a delegacia de Itapejara, de Guaporé, de Maral. Todas essas mulheres, elas têm procurado a polícia civil, às vezes, para, sim, registrar o boletim de ocorrência e tentar agilizar medidas protetivas, e procedimento criminal e puna aquele agressor, mas também para informações, acolhimento. Na delegacia da mulher, a gente tem tido um diferencial no atendimento, e nós contamos com uma assistente social que faz o primeiro acolhimento dessas vítimas, que é um ponto fundamental, porque as vítimas, muitas vezes, querem desabafar e precisam desse acolhimento e dessa atenção. Por isso que a delegacia da mulher, ela é vista como uma casa de acolhimento para essas vítimas. As vítimas, elas procuram a delegacia da mulher, então, são atendidas por essa assistente social, que já verifica, inclusive, se essa mulher está inserida e necessita de algum plano de governo, atendimento municipal, de crase, enfim, também nós temos um convênio com a Universidade de Passo Fundo para o atendimento psicológico dessa mulher, para justamente fortalecer e empoderar essa vítima, para que ela consiga se afastar desse agressor. A gente sabe que não é um momento fácil. Se qualquer separação, qualquer divórcio, qualquer distanciamento é difícil, ele é muito mais difícil quando se tem filhos e quando por vezes se tem vergonha e se tem medo daquela situação que se vive. Não é fácil, não é fácil o empoderamento e afastar aquela vítima do agressor, tanto que somente 10% das mulheres, elas desejam processar o agressor e dão continuidade ao procedimento penal. No entanto, a gente sabe que independente de qualquer coisa, nós, polícia civil, vamos sempre trabalhar, sempre acolher essa vítima quantas vezes ela precisar. Se tivermos que trabalhar pelos 10%, vamos trabalhar. Porque sempre se teve uma máxima, que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje, a máxima que se tem é que em briga de marido e mulher, o Estado deve sim meter a colher e empoderar e garantir a segurança dessa vítima. Eu agradeço dentro de mão já essa abertura dos trabalhos e, inclusive, debato um pouco com as colegas qual a visão que elas têm um pouco dessa área. Eu sei que ambas, eu acredito, que trabalham na área cível, o que é uma área conjugada no atendimento à mulher, tendo em vista que precisamos de um trabalho de rede. Afinal de contas, para que ela possa sair da casa, ela precisa de alimentos, ela precisa, muitas vezes, pensão para os filhos, a divisão de bens. Então, quando se fala em violência doméstica, nós precisamos sim de uma rede de atendimento. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje. Na verdade, chove no molhado, sempre com esses passos, todo mundo já está careca de saber que todo dia, por exemplo, todas as redes sociais e, assim, estão demonstrando o quanto a violência contra a mulher, a violência doméstica, não só contra a mulher, contra a criança, contra a idosa. Está acontecendo, então, é muito ruim a gente ter que ver isso todos os dias na televisão. Mas, enquanto OAB, eu venho, na verdade, para, institucionalmente, para comentar o seguinte, há quase 12, há mais de 12 anos, na era do Dr. Lamar, que é o nosso presidente da OAB, da seccional do Grande do Sul, nós venhamos fazendo um trabalho de conhecimento, fazer com que as mulheres, que as advogadas saibam o que acontece na casa do vizinho ou nas suas próprias casas. Temos feito um trabalho muito grande com as próprias advogadas para entender, desde a parte psicológica, o que o agressor faz, por que ele comete aquela violência. e dos últimos 12 anos tem sido, Dr. Rafaela, tem sido bem forte o nosso estudo contra essa violência e, cada vez que a gente senta para conversar atrás, palestrantes, mais a gente se indigna com o tipo de violência que vem acontecendo. Isso não é de agora, é de séculos. Eu acho que desde que o mundo é mundo acontece, só que agora, nos últimos anos, parece que a mulher tem se empoderado, ela não está mais com vergonha, porque o que a gente vê de clientes que chegam nos escritórios nossos, enfim, é que elas têm vergonha de dizer que apanhou. Elas parecem que elas provocaram isso. E, na verdade, é um costume totalmente equivocado, porque quem bateu que tem que ter vergonha, etc., não está com vergonha, na verdade, a vítima que tem vergonha. Então, a Ordem tem se preocupado muito com isso, até porque a gente vê colegas nossos. A gente fala muito desse assunto, a violência contra a mulher, ela está em todas as classes sociais, todas as raças, enfim. E a gente tem visto que, às vezes, a gente está tratando do cidadão que chega no escritório e esquece, foram diversos assuntos que a gente comentou já, esquece, talvez, de colegas nossos, profissionais do direito, que também estão passando para a situação e, às vezes, elas não têm coragem de se botar a cara para a tapa, de ir em uma delegacia por vergonha. Então, essa questão nos choca quando a gente ouve de uma colega advogada, por exemplo, que ela está sofrendo violência, mas que ela não vai fazer nada porque ela tem vergonha, porque, de repente, o nome dela vai sair em processo, etc. Então, só esse pequeno exemplo que eu estou dando em pleno 2000, isso aconteceu em 2017, 2018, é humanamente impossível uma pessoa que tem todo o conhecimento jurídico, fez faculdade e tem vergonha de fazer uma denúncia. Então, imagina a população mais carente que não tem muito conhecimento. Então, hoje, se comemora, nós lá na Ordem, esse ano, decidimos que nós não íamos dar bombom, a gente não ia dar flores, a gente não deu nada. Esse ano, a gente só fez um cartazinho pela Comissão da Mulher Advogada dizendo o seguinte, eu te respeito. Quer dizer, é um cartazinho muito simbólico, é um cartão, na verdade, simbólico, todo, cor de rosa, não podia ser outra cor, enfim, que é para mostrar para todas as mulheres, em especial as advogadas, que os homens, é normal, é obrigação deles respeitar e a mulher também respeitar o homem. Então, a gente tem feito esse trabalho, tu já foste dar diversas palestras, enfim, mas muitos bate-papos, uma vez por mês, a cada dois meses, falando sobre a violência doméstica, a violência contra a mulher e sempre a gente sai indignada dessas palestras, porque o número de agressões aumenta. Eu vi hoje, dia de meio-dia, o Rio Grande do Sul, no ranking, de quem mais sofre violência doméstica no Brasil, nós só estamos atrás do Acre, nós somos o segundo estado que mais agride mulheres, ou seja, nossa, isso é uma... Acho que era o índice de feminicídio, né? Isso. Acho que era o índice de feminicídio, nós somos, acho que o segundo ou o terceiro, enfim, no país... No segundo, nós só ficamos atrás do Acre. O maior número de feminicídios do país, o que é um dado muito preocupante e, na verdade, é o exemplo típico da sociedade machista que vivemos. Hoje, eu estou com o dia da beleza Mary Kay na nossa delegacia, tanto para os servidores quanto para as vítimas que procuram a delegacia e estávamos lá fazendo o dia da beleza e a servidora da limpeza colocou um batom rosa muito lindo e eu olhei por que que tu não veio assim os outros dias? Aí ela disse assim eu não sei se eu podia e eu disse como assim? Tu não sabe se tu podia botar um batom rosa e ela disse é porque numa outra empresa que eu trabalhava a gente não podia usar batom vermelho porque era muito sensual. Eu olhei para ela você pode usar o batom que você quiser se você quiser sair de minissaia na rua você sai você faz o que você quiser você é uma mulher e tem o direito de ter autonomia sobre você mas para ver estamos em 2019 e essa empresa acreditava que a culpa de talvez uma futura agressão era por a mulher ficar sensual com o batom que mundo vivemos isso é inadmissível uma conduta dessas e eu vi também que hoje só para terminar praticamente a mulher no mercado de trabalho como eu sou especialista de direito de trabalho enfim a mulher ainda continua recebendo menos do que o homem mesmo executando as mesmas tarefas e final de 2018 isso é uma pesquisa no mundo enfim e no geral a mulher com mais quanto mais graduação ela tiver menos ela recebe em comparação com o homem a mulher que tem eu vi uma uma pesquisa uma mulher que tem não tem segundo grau completo ela recebe 68% só do salário do homem a mulher que tem terceiro grau completo ou seja que provavelmente devem estar expostos e chefia ela está recebendo menos de 64% do que ganha um homem ou seja é visível a diferenciação de gênero que acontece no mundo hoje em dia e se nós não fizermos esses movimentos de conversarmos não só de mulheres porque eu comento às vezes lá na ordem nós não queremos mimimi a gente não quer ser tratada diferente a gente só quer a questão de igualdade eu acho que é isso que o feminismo prega a gente pretende ter igualdade de condições igualdade de direitos e é isso que anualmente a gente vem conversando e parece que a gente todo ano tem que bater naquela mesma tecla lembra que nós fizemos um bate-papo até a doutora Mayage estava presente e uma colega advogada comentou que ela foi atender um cliente no presídio e ela estava de saia e ela foi abordada por uma agente mulher do sistema penitenciário que questionou que ela não poderia adentrar no sistema prisional com uma saia porque estava muito curta então como a gente tem uma sociedade machista mesmo quem deveria nos proteger e dar exemplo age de uma maneira preconceituosa afinal de contas se ela vai atender o cliente dela ela sabe qual a roupa é melhor para atender o cliente dela o problema é dela eu agradeço o convite também estou aqui pela ordem dos advogados eu queria primeiro fazer uma pergunta das pessoas que estão aqui quem tem medo de sair à noite sozinho ou sozinha e ser estuprado ergam a mão quem tem medo nenhum homem ergueu a mão quem tem medo por ventura porque ninguém está livre né doutora Rafaela de ser preso foi lá para o central e ser abusado dentro do presídio numa hipótese ninguém tem medo de ser abusado se cair no cadê eu acredito no central eu teria medo claro da penitenciária feminina no caso então a partir daí a gente consegue ver o porquê que em 8 de março de 2019 nós ainda discutimos por que existe o dia internacional da mulher eu tenho um filho de 6 anos que fez uma atividade conosco hoje de manhã no fórum e ele disse assim existe o dia dos meninos eu disse não e por que tem o dia da mulher eu disse lembra que eu já te expliquei que milhares de mulheres são mortas por ano pelo simples fato de serem mulheres ou mesmo por aparentarem ter o gênero feminino eu sei disso pois é por que a gente está aqui discutindo eu queria parabenizar a delegacia a DEAN aqui de Passo Fundo que faz um trabalho muito legal porque assim quem já sofreu violência seja física seja psicológica financeira enfim do namorado do companheiro sabe que não é assim ela está apanhando tanto por que ela não vai lá denunciar o ciclo da violência é muito difícil de ser rompido então enquanto o AB a gente faz sistematicamente um trabalho aberto a toda a comunidade corriqueiramente com discussões sobre violência de gênero e educação para o fim do machismo ou que consigamos pelo menos nos tornar um pouquinho feministas as feministas não querem ser mais que os homens mas elas querem ter as mesmas oportunidades que eles as feminazes são radicais e daí é outro é a outra qual é a outra faça do machismo são as feminazes então assim e a delegacia da doutora Rafaela da DEO aqui de Passo Fundo ela tem um trabalho muito legal porque ela tem uma sala especializada com uma assistente social que faz um atendimento para aquela vítima eu desde que a gente teve uma conversa na OAB que a doutora Rafaela foi e falou para advogados e advogadas eu indiquei pelo menos para umas dez pessoas que me relataram situações de violência mulheres olha você não precisa ir na delegacia num primeiro momento fazer a queixa que elas dizem vai lá e conversa com a assistente social que tem lá você vai ser bem atendida as gurias que atendem lá elas tem todo um cuidado a delegada enfim todo mundo é preparado vai lá e conversa sobre os teus direitos né depois se for o caso você procura um advogado uma advogada a defensoria pública o projuro mulher e diversidade mas vai se informar então assim eu acredito que para a comunidade essa informação é muito importante Rafaela porque viabiliza para aquela vítima de violência saber que ela não precisa ir lá fazer uma denúncia ela pode conversar porque isso vai ajudar ela nesse sistema do empoderamento a mulher que sofre a violência ela não se vê muitas vezes nem como um ser digno de atendimento pelo poder público então qual é o nosso papel enquanto OAB né a OAB entre outras outras funções tem aquela que é zelar pelo Estado Democrático de Direito e pela Cidadania então a gente faz os eventos abertos à comunidade já fizemos com psicólogos com psiquiatras tudo para que para que a conscientização vá indo a um trabalho de formiguinha o trabalho que vocês fazem na DEAM que nós fazemos na OAB eu acredito que essa casa legislativa através do seu presidente da assessora Renata Luz Pedro estão de parabéns né antigamente de fato não 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 estaríamos aqui conversando poderia ter de repente uma sessão solene e parabéns para você legal parabéns as flores são legais chocolate enfim todo mundo gosta né agora o respeito o respeito não tem quem pague o respeito não tem quem pague então assim qual é o grande problema hoje o grande problema hoje é o machismo o machismo não vai ser solucionado simplesmente com uma medida protetiva porque o cara que é machista e que vê a mulher como um objeto ele olha para ela e diz é meu eu não vou dar para outro ele vai ter a medida protetiva ele vai descumprir né doutor ele vai descumprir e vocês da civil melhor que eu sabem disso então assim o direito penal não é o pai de todos ele não vai resolver todos os problemas as políticas públicas são essenciais mas aquela história que tudo começa em casa e a educação é a base de tudo é muito verdade se você tem uma criança em casa uma menina que você diz para ela se sente como uma mocinha não use azul azul é cor de menino vai brincar de carrinho vai virar mudar de gênero ou um menino né menino não chora que sofrimento a gente está causando para as crianças menino chora menina chora a cor não tem gênero para as crianças os brinquedos não tem gênero então isso que a gente tem que começar a mudar a nossa responsabilidade é muito grande não adianta a gente ficar conversando como nós viemos conversando há anos e não mudando as atitudes nesse trabalho de formiguinha a UAB teve um projeto que a gente vai retomar agora projeto Fridas muito bem acolhido pelo executivo municipal de ideia da doutora Andréia que está aqui presente representando a procuradoria do município para que que era o projeto Fridas nós tínhamos uma parceria com o projeto Bairro a Bairro a realização de cada Bairro a Bairro nós íamos até o Bairro a Bairro e nos disponibilizávamos a prestar informações para as mulheres vítimas de violência nem só as vítimas né as que poderia ter uma vizinha só queria tirar dúvidas isso ninguém nos procurava ninguém aparecia óbvio nós estávamos no bairro delas elas estavam sendo cuidadas digamos assim por todos os vizinhos amigos e parentes então para aquela vítima de violência ficar complicado por isso que nós vamos retomar com outra forma e por esse motivo que eu acho assim sensacional a de Ode Passu é na verdade o convênio com o CEPAV da UPF foi justamente isso porque por mais que a prefeitura ela forneça esse serviço ela vai ter que pedir no bairro dela então é uma exposição assim ela vai na delegacia da mulher ela já sai com o horário marcado para o atendimento do CEPAV que é ali no centro da UPF junto ao UPF de Omas inclusive pertinho ela já tem o DML para fazer o exame de corpo e delito então tudo fica facilitado a localização da Deana e discreto o que parece bobagem mas faz a diferença elas tem vergonha sim de procurar e na verdade eu vejo aqui tem muitos policiais civis e eu quero que vocês também às vezes coloquem um pouquinho a mão na consciência quando do atendimento na delegacia da mulher atendimento às mulheres desculpa vítimas de violência muitas vezes e eu senti isso na pele eu trabalhei no plantão eu me pegava irritada com aquela mulher que está a décima vez procurando o plantão ela quer apanhar porque ela não se desvencilha do agressor só que a gente não para para pensar por quais motivos ela não se desvencilha por medo muitas vezes dependência econômica ela não tem para onde levar os filhos ela não tem como manter os filhos então ela vai privar os filhos de qualquer tipo de alimentação enfim até uma pensão que a gente vai saber se vai vir ou não essa pensão porque a gente sabe toda a burocracia que é e a vergonha nós conversávamos esses dias na delegacia isso acontece também na delegacia da mulher de por vezes a gente se irritar com determinadas condutas mas a gente tem que parar e pensar qual é o nosso fim por que a gente está aqui e por que a gente deve dar o nosso melhor e daí nós conversando e daí uma servidora disse assim mas elas não por que elas não se desvencilham eu olhei para ela Tato não é a pessoa que tu é hoje como é que tu faz para se desvencilhar eu saio de casa e tu vai para onde eu vou para minha mãe não, tu não tem mãe para ir e daí tu tem quatro filhos tu mora numa casinha que às vezes não tem estrutura nenhuma às vezes nem banheiro tem tu faz as necessidades um banheiro um banheiro na beira trilho tu não tem mãe para ir tu tem quatro filhos aí a colega olhou para outra colega e disse assim eu vou para tua casa aí a colega mas eu também tenho quatro filhos então parem para pensar talvez aquela mulher não veja outra forma de agir então ela está tentando ela está tentando sair desse ciclo vicioso mas por vezes a nossa lei a lei Maria da Penha é uma lei de primeiro mundo para um país de terceiro nós tentamos fazer na nossa parte a gente tem uma rede de acolhimento a gente tem a casa de apoio mas é tudo um primeiro passo teriam que ter políticas públicas e a gente espera que no futuro tenham para dar o maior acolhimento para essa mulher e proteção mas então por isso que eu digo não julguem essas mulheres porque a gente não passa não sabe o que ela passa dia a dia o sofrimento que ela passa na verdade a gente tem que incentivar e receber elas sempre que forem necessárias da melhor forma possível eu tenho que também agradecer a apresentação do vereador Alex Necker que está aqui que fez um trabalho e faz excelente de divulgação do Disque 180 nós atendemos muitas denúncias do 180 e as denúncias que também chegam via anônima na delegacia a nossa equipe de investigação a inspetora Lúcia e o comissário Garcia eles verificam em loco a situação por vezes trazem as vítimas até a delegacia para nós tomarmos as medidas cabíveis incentivá-la a vítima a procurar seus direitos a requerer as medidas protetivas então temos sim uma atuação forte nesse sentido mas ainda as denúncias são pequenas porque a sociedade realmente tem o pensamento que não deve se meter e eu acho que uma mensagem que é bem importante né Rafa doutora Rafaela desculpa imagina aqui a gente está no bate-papo mas é que assim o agressor a pessoa que é um agressor ele não vai parar na primeira agredida ele agrediu essa aqui essa aqui terminou ou ele terminou ele vai para a segunda ele vai continuar agredindo então por que que é fundamental a denúncia para travar esse agressor porque a lei Maria da Penha é uma lei excelente fundamental particularmente para mim ela é uma coisa nova acredito para a maioria de quem está aqui também eu só estudei a lei Maria da Penha depois de formar na faculdade de direito porque até então se o teu namorado não gostasse de alguma coisa que tu fazia e te dava um puxão e como eu passei várias vezes era normal a gente não fazia nada e a partir da lei Maria da Penha a gente passa a rever conceitos e ver que algumas coisas não não são normais então assim a denúncia é fundamental a polícia civil do estado pelo menos a gente ver que está engajada nessa situação a OAB segue engajada na discussão de violência de gênero e de igualdade de direitos e oportunidades porque direitos nós temos no papel todos nós temos direitos iguais mas se eu quiser fazer um aborto eu não posso fazer se um homem quiser fazer uma vasectomia ele vai fazer então homens e mulheres tem os mesmos direitos mas eles não tem as mesmas oportunidades então nós temos que pensar nisso e fundamentalmente como o tema é violência doméstica denuncie ai uma amiga sabe que uma amiga está te confidenciando conversa com ela a Deã é ali perto do antico artel do lado do vai lá 153 as gurias lá são muito solícitas tem assistente social tem uma sala né doutora sala lilás a sala lilás para atendimento para acolhimento o passo fundo é muito bem servido nesse sentido tem o Projur Mulher e Diversidade tem o Cepave na verdade a vítima ela já sai orientada inclusive com relação a não a casos específicos de direito civil mas com a indicação se for o caso de defensoria pública Projur todos os contatos necessários para que ela consiga sim se desvincilhar do agressor a gente sabe que como eu disse a área criminal e civil eu acho que atuam complementarmente na violência doméstica mais do que qualquer em outra área porque é indispensável às vezes o estabelecimento de pensão enfim divisão patrimônio para que cesse a violência inclusive a ideia ainda é da Delegacia da Mulher mas a gente quer também fornecer isso junto ao plantão da Polícia Civil dados para que já possam em própria audiência ser estabelecida a pensão então por exemplo qual é a renda do agressor quantos filhos possuem porque com essas informações o judiciário por ser a lei Maria da Penha uma lei muito ampla ele pode sim em audiência já fixar os alimentos o que seria fundamental para o empoderamento dessa mulher inclusive assim as denúncias são importantes até mesmo para isso porque em Passo Fundo nós temos autorizada a criação de uma vara no fórum específica para tratar casos da lei Maria da Penha mas o Tribunal de Justiça ainda não fez a implantação porque Passo Fundo não tem números suficientes de violência Passo Fundo não tem números suficientes de violência por quê? porque a mulher chega na delegacia vira um processo normalmente vai para o juizado especial criminal e lá chega e é tido uma conversa já ele já parou de te importunar já ah então esse caso aqui está resolvido e ele não vira um processo ele vira uma pilha de folhas no arquivo então a denúncia e toda essa força digamos assim todo esse apoio que vocês polícia dão aqui atrás é muito importante para que chegue no judiciário e vire efetivamente um processo na verdade a gente tem uma luta muito constante acerca disso porque ainda sofremos um pouco de resistência do poder judiciário mas acredito que estamos evoluindo nesse sentido está para ser para ser criada já temos a delegacia da mulher e está para ser criada a vara não sei o termo agora utilizado de promotoria especializada no atendimento a mulher que vai ser desvinculada da criança do adolescente que agora ainda é junto então eu acredito que aos poucos nós vamos conseguir evoluir nesse sentido e dar sim um atendimento completo para essas vítimas nós o que eu disse eu faço a minha parte eu faço inquérito policial a gente representa pela prisão dos agressores mas por vezes a gente sofre as consequências de um judiciário atolado de trabalho que também não é culpa só do judiciário é uma questão de estado que não consegue às vezes dar conta da demanda e também com o sistema prisional que não absorve a quantidade de criminalidade do município de qualquer forma eu sempre digo a gente tem trabalhado muito nesse sentido a gente recebe cerca hoje de 215 ocorrências mês de violência doméstica índice que só tem aumentado o que ainda é uma estatística falha porque quando se fala em violência doméstica nós temos as chamadas subnotificações que são os casos de violência que as mulheres não procuram a delegacia inclusive nos feminicídios entre consumados e tentados nós tivemos no ano passado 12 feminicídios desses feminicídios na sua grande maioria a vítima nunca procurou a delegacia então não nos foi possível tomar qualquer conduta preventiva para que o mal não ocorresse porque não tinha conhecimentos daquele fato é por isso que a gente sempre fala denunciem tem o 180 tem o 197 eu ainda peço liguem para a delegacia nem seja cobrar é 35810725 façam as denúncias que nós vamos verificar então não precisa só a vítima procurar claro tem casos que dependem da vontade da vítima mas a legislação está mudando hoje nós temos tivemos uma mudança legislativa muito importante principalmente para as mulheres que foi a inclusão da importunação sexual então por exemplo aquela conduta que se teve em São Paulo daquele indivíduo que ejaculou no ônibus naquela cidadã ele teve uma ele sofreu um processo criminal chamado termo circunstanciado por uma contravenção penal com pena de multa porque não se estava diante de um caso de tentativa de estupro ou estupro porque ele não agiu com grave ameaça e na área criminal as condutas elas tem que ser muito ao pé da letra então hoje já teríamos essa tipificação que se diz a adequação do fato ao descrito na lei então a pena hoje seria até 5 anos então naquele caso teria sim uma responsabilização hoje essa semana eu tive semana passada desculpa eu tive uma entrevista na rádio justamente com relação ao carnaval porque antigamente se pensava ah ele só passou a mão na bunda ele só passou a mão nos seios isso é o que? importunação sexual um crime hoje que tem uma pena bastante alta e que inclusive vindo a conhecimento da autoridade policial ela vai instaurar obrigatoriamente inquérito policial porque esse crime não mais depende de autorização da vítima inclusive todos os crimes sexuais hoje independem da autorização da vítima e por quê? porque o Estado sim tem que intervir para que o agressor seja punido e não reitere essa conduta criminosa e só para encerrar minha participação ao menos assim é importante denunciar por todas essas questões que a gente já explicou e especialmente no caso de Passo Fundo o executivo municipal mantém uma casa de acolhimento toda estruturada e capacitada para acolher mulheres vítimas de violência que saíram de casa e não tem para onde ir podem ir com os filhos enfim até 12 anos de idade até 12 anos adolescente são recebidos na casa de apoio na casa de acolhimento e aqui em Passo Fundo enquanto não tem essa promotoria especializada nós temos a doutora Clarissa Simões que está trabalhando junto a esse tipo os crimes da lei Maria da Penha e ela tem uma atuação muito forte no sentido de não deixar não é só não é só um mero incômodo não é violência doméstica e vamos ver o que aconteceu vamos seguir adiante então a mulher o gênero feminino enfim que sofre a violência doméstica na cidade de Passo Fundo tem todos os meios tem a polícia civil tem a DEAN tem o plantão chegou no ministério público a promotora ela é uma pessoa muito preocupada em zelar para que o processo vá adiante caso não tenha condições de constituir um profissional da advocacia tem os núcleos de apoio jurídico tem o Projur Mulher e Diversidade da Faculdade de Direito ao PF a Faculdade Médio também tem núcleo de prática jurídica assim como a Faculdade Ayanguera então a mensagem que eu deixaria enquanto Comissão da Mulher Advogada é denuncie é difícil é muito difícil romper o ciclo da violência depois que você saiu e que você se reestruturou e você tem uma família fica a gente fala mas para quem está vivendo é difícil é muito difícil mas tem grandes mulheres e homens no combate à violência capacitados para ajudar a mulher que assim desejar e que não adianta chegar a um ponto que a gente não aguenta mais então para aquela que vai dizer chega eu vou sair dessa e consegue romper o ciclo procure você será acolhida essa seria a minha mensagem final assim e agradeço desde já o convite só para finalizar enfim já que comentaram da casa de apoio eu faço aqui um convite nós na ordem em todos os eventos que nós proporcionamos tanto para os advogados como a coletividade a gente sempre faz coleta de alimentos de brinquedos de roupa e parte sempre dessas a gente faz nos eventos enfim a gente também está preocupado com tanto o caso de acolhimento quanto as presidiárias enfim então quem tiver interesse que tiver doações para fazer lá na ordem a gente sempre recebe de todo tipo de material desde material de limpeza material íntimo roupas brinquedos que também são nós encaminhamos depois para a casa de acolhimento que às vezes a gente fala que tem existem as casas etc mas a gente sabe que essas casas muitas vezes são deficitárias de brinquedos porque tem que receber as crianças às vezes as mães saem com as crianças não tem roupa então volta e meio o pessoal nos chama lá na ordem para a gente fazer uma campanha imediata para fazer recolhimento de doações então quem tiver doações tiver brinquedos em casa sobrando não tem o que fazer sempre a gente tem para quem doar mas se quiserem encaminhar para essas casas de acolhimento lá na ordem a gente recebe para depois encaminhar e só finalizando esse assunto de violência a gente fica o ano inteiro conversando e não e é muito triste ter que ouvir isso mas enfim hoje é dia internacional da mulher e também esse dia é comemorado hoje mas as duras penas de mulheres que lutaram começaram a lutar pelos seus direitos vítimas vítimas de violência enfim que posteriormente em razão de morte de muitas mulheres é que hoje se comemora o dia internacional da mulher então as vezes o pessoal diz ah os homens especialmente que eu olho ah mas só tem um dia para vocês e o resto do ano é nosso e aí a gente tem que explicar não mas esse dia não é a gente não quer como a Mayaja falou ganhar flores e presentes a gente só quer que as pessoas tenham consciência do que que é esse dia o que que significa né e com esse link nós falarmos sobre violência da mulher no dia da mulher é muito importante para justamente a sociedade parar e esses possíveis agressores ou atualmente agressores coloquem a mão na consciência enfim e tenham mais sabedoria né de repente um diálogo resolve muita coisa em razão em contrapartida de violência então na verdade esse essa minha fala é o seguinte dia da mulher é comemorado sim a gente comemora mas foi a duras penas de muitas mulheres que sofreram que lutaram e que morreram para hoje a gente comemorar esse dia então a gente não sabe se a gente comemora ou se a gente chora né a gente fica no limbo enfim mas então é isso a gente agradece o convite estamos abertos a ordem a OAB daqui de Passo Fundo para críticas sugestões enfim para a gente se engajar em outros movimentos justamente para fazer com que essa violência aqui em Passo Fundo tenha o número menor possível na verdade o que sempre tem que se ter em mente a violência doméstica e familiar ela não atinge tão somente as mulheres naquela residência naquele lar existem crianças e as crianças são o reflexo do que elas vivenciam eu tive um exemplo muito gratificante de acolhimento dentro da delegacia da mulher eu sempre trabalho de porta aberta então a minha sala a minha a minha mesa ela fica de frente para a estagiária no corredor e de frente para uma brinquedoteca mini brinquedoteca que a gente fez com o espaço que a gente tinha e daí ficou uma criança ela e seu irmão desenhando enfim na mesinha e eu estava de costas trabalhando quando eu me viro tinha um uma cartinha em cima da minha mesa abra eu abro é um desenho da menina ela de pijama pijama de bolinha com uma boneca criança e ela no futuro com o distintivo escrito eu quero ser uma policial então é por isso que a gente trabalha todos os dias é para ver o sorriso no rosto dessas crianças e a mensagem que eu deixo a vida recomeça quando a violência termina obrigada pela presença de todos muito obrigada pelo convite nós estamos sempre à disposição a delegacia da mulher ela está de portas abertas para toda a sociedade inclusive para os homens que queiram tirar qualquer tipo de dúvida é importante dizer a lei a lei maria da penha alterou algumas questões também condizentes à violência que protege também o homem afinal de contas o 129 parágrafo nono aumentou a pena inclusive para as mulheres que agridem os homens então sim os homens também tiveram uma proteção embora saibamos que as maiores vítimas principalmente por uma questão física são as mulheres e justamente por isso elas merecem uma proteção maior obrigada pelo convite gostaria de citar também a presença do vereador Eloy Costa que também está presenciando aqui o nosso ato esse nosso diálogo e a gente não poderia deixar de ouvir as nossas mulheres investidas nos cargos de poder e de coordenação da nossa casa a gente gostaria então de parabenizar a Cirlei Brum que ela está foi uma das cabeças promotoras desse diálogo de hoje eu gostaria então de chamar para ouvir a Renata Luz Pedro que é a procuradora da nossa casa doutora Renata que inclusive foi integrante da nossa polícia civil né acabou deixando a polícia para galgar outros passos parabéns pela procuradoria do município a carreira de policial com certeza não é fácil já fui colega de muitos que hoje estão aqui já trabalhei com muitos delegados que hoje estão aqui então eu quero agradecer a presença de todos especialmente porque mesmo tendo deixado os quadros funcionais da polícia civil a gente carrega essa instituição no coração porque a gente sabe que todo dia o policial sai para trabalhar e não sabe se vai voltar eu mesma durante o exercício perdi alguns colegas que me marcaram muito e ocasionaram alguns traumas inclusive que me fizeram optar pela saída e está aqui o delegado do município de Iguaporé onde a gente perdeu o colega na época o Oliveira que era secretário junto à delegacia regional então nesse mas hoje é um dia assim que a gente eu brinco que a gente gosta de lembrar e é muito difícil para a mulher se investir em algumas corporações que eminentemente e historicamente foram masculinas e eu não digo só da polícia mas na política também infelizmente hoje nós tivemos a visita da delegada Nadine Flore chefe de polícia e eu vejo vários ex-colegas aqui da civil é sinal que eu não estou tão velha assim que ainda tem colegas aqui eu cito a Lenara a Sandra a Eliana a Lúcia que é inspetora na delegacia da mulher então são pessoas assim que a gente leva com muito carinho e eu vou citar os homens também está aí o Marquito o nosso dramaturgo então que também faz uma atividade excelente não vou citar todos aqui a Fernandinha também que agora está ocupando um cargo na Draco então são várias pessoas assim e cito colega de turma o Fabiano Bonder também que a gente tem levado essas essas questões a gente sabe que a gente vive num país com muitas dificuldades nós sabemos das nossas limitações e a gente espera que o futuro seja mais próspero para que tanto o executivo consiga aplicar melhor os seus recursos para que a gente consiga fazer projetos e imaginar que um futuro possa ser mais propício para toda a nossa população inclusive para mulheres e crianças que hoje eu tive a oportunidade de ver numa rede social uma colega que disse que não se tinha nada para comemorar nós temos sim muito para comemorar a mulher ela galgou espaços na história que certamente eu não estaria aqui e essas três belíssimas profissionais não estariam aqui conversando com todos hoje então a gente busca no dia de hoje lembrar que não é só hoje o dia da mulher afinal todos os homens também nasceram de uma bela mulher então fica aqui o meu agradecimento a todos que compareceram e prestigiaram eu desejo a todos um ótimo trabalho não é fácil o exercício da advocacia também não é fácil é uma luta todos os dias o policial e o advogado eles fazem um trabalho jurídico a polícia preventiva que é a brigada militar e a polícia judiciária na civil é um trabalho penoso todo dia então fica aqui o meu agradecimento em especial a doutora Mayaja doutora Rafaela doutora Morgana que isso possa acontecer que esses eventos na casa do povo possam acontecer possam acontecer mais vezes e os vereadores eles estão com com outro cronograma na casa e por isso enquanto mulher eu também venho falar para vocês para vocês nesse dia mas nós temos o vereador Eloy Costa que está presente e o vereador Alex Necker que especificamente trava uma luta nesse tema já de longa data então agradeço eles estarem prestigiando o evento já que os demais estão com outras agendas e era isso desejo um bom final de semana a todos e um bom trabalho nas suas respectivas instituições eu vou fazer uma pequena entrega de um pequeno mimo não é pelo dia da mulher mas pela disponibilidade que vocês tiveram de estar aqui conosco hoje à tarde deixando seus trabalhos a sua luta diária para poder estar aqui dialogando um pouquinho com a comunidade sobre isso não é que a gente não queira abrir mimos e flores a gente quer além disso respeito só isso tá tá explicado então tá ok um abraço então a nossa procuradora do legislativo vai entregar um presentinho né pela disponibilidade pela pela facilidade com que a gente teve esse contato com vocês e principalmente pela pela disponibilidade de não só formatar um evento como esse mas estar aqui essa tarde se dispondo eu sei que todo mundo tem seus compromissos etc e tal estar aqui conosco hoje é muito importante para o legislativo eu acredito que seja o primeiro evento de muitos que a gente pretende elaborar durante esse ano todo para tratar desta temática muito obrigado boa tarde a todos e aí eu sei que o